Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez, eu, Lúcia Helena, José Souza, bem-vindo vocês ao nosso canal Viagens e Paisagens, Receitas e Tudo Mais. Hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês uma maravilhosa receita para quem gosta de fazer musculação, academia, cooper, nós pelo menos fazemos cooper, também gostamos de malhar. Aqui é o seguinte, essa receita é maravilhosa, são poucos ingredientes e é super deliciosa, super também natural. Nós temos aqui maçã, banana, aveia em flocos integral e água fresquinha, água gelada. Bem pessoal, essa receita é assim, pessoas com menos idade também podem, mas ela é favorável e é bem adequada para quem tem mais de 40 anos. Então, aqui a gente faz o seguinte, a gente corta uma maçã, uma maçã mais ou menos, não muito grande, mas também não muito pequenininha. É uma maçã, uma maçã mais ou menos, não muito pequenininha, não muito pequenininha, não muito pequenininha, não muito pequenininha. Ela tem vitamina que nos favorece enquanto a gente está fazendo o nosso exercício físico. A maçã tem isso também, tá? Ela tem que também arreguem água e é super maravilhosa. A gente, a tritura assim, corta bem cortadinha a maçã, depois tem uma banana média, aqui, uma banana média para um copo de água fresca, tá? Essa banana, a gente corta o meio para ficar mais fácil para fazer assim, desse jeito. Então, vamos lá, nessa receita, além de ser bem natural, ela, por um tempo mesmo, a gente já sente a diferença, né? Vai ficar cabeceira de mútuo, para quem não tem, vai... É, como se fez, repouso, é a massa muscular. Aqui a gente coloca uma colher de abelha em flocos. Uma, duas, três colheres de abelha em flocos. Pronto, vai ter tudo natural. Lembrando que aqui não vai açúcar, não vai açúcar, não vai leite, nada. Que só é isso mesmo, de um copo cheio. É, assim, a gente vai bater um pouquinho, porque isso aqui é uma porção para duas pessoas, eu e meus poucos, tá? Olha, pessoal, vocês entrem no canal, se inscrevam, compartilhem. Ah, é, ativam lá o sininho, que é para vocês terem recebido 5 novas receitas, tá? Vamos ter 5 novas receitas assim. Bem simples, básicas, mas super interessantes. E é muito importante para nós. Vamos lá, vamos bater o... É, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos bater o minuto. E aí 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 Maravilhosa Até a próxima Tchau E aí